Música Quando os índios destes campos Alimento iam buscar Tinham peixes na lagoa Tinham frutos no palmar Nos banhados e riachos Mergulhões e lambares Tinham pão e liberdade Mil razões pra ser feliz Tinha um pão e liberdade Mil razões pra ser feliz Música Veio tá civilizado Que do nome nada tem Foi matando os verdes campos Não respeitando Ninguém fez canais Rasando a terra Na lagoa até o mar Destruindo pouco a pouco O que resta do palmar Destruindo pouco a pouco O que resta do palmar Gerivá Gerivá Grandes palmeiras Onde está teu verde e flor Vais morrendo lentamente Nos machados do Senhor Vais morrendo lentamente Nos machados do Senhor Quem temar Vai semeando Pra colher o próprio fim Enterrando os nossos sonhos Da fronteira até o Itaim Enterrando os nossos sonhos Da fronteira até o Itaim Da fronteira até o Itaim Da eim Da eim Da eim Da eim